Depois das agressões que sofreu o operador de máquinas, Diego Augusto Gomes, de 30 anos, está acamado. Ele não anda e mal consegue conversar. Você sabe quem fez isso com você? Não. Só lembro que eu fui no banheiro, não vi mais nada. Diego teve múltiplas fraturas no rosto e nas costelas. E mal consegue enxergar, porque um dos olhos está com quase 100% da visão comprometida. Segundo a família, ele foi brutalmente espancado por quatro seguranças da boate No Porcs, chamada de Porcarias, que fica no centro de Bragança Paulista, na Grande São Paulo. Tudo porque ele teria esbarrado em um dos seguranças. Bateu, bateu mesmo, bateu para matar, porque você não faz nem com o animal, né? Os seguranças teriam deixado Diego desacordado no chão e se negaram a prestar socorro. Até tem um que chutou a cabeça dele, que foi quase fatal. A vista dele, eu acho que praticamente quase perdeu. Então, mesmo ele caído ao chão, eles bateram nele? Bateu, bateu bastante. A confusão teria acontecido dentro da boate e se estendido aqui para o lado de fora. Diego teria discutido com pelo menos quatro seguranças e acabou agredido. Caiu desacordado aqui na calçada até ser socorrido para o hospital. De acordo com o dono da boate, os quatro seguranças são terceirizados. Trabalhavam aqui há mais de cinco anos, mas todos foram afastados e vão responder criminalmente pela agressão. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial e já identificou os agressores. As imagens da briga já estão com a polícia, mas, por enquanto, ninguém foi preso. Espero que a justiça faça uma coisa, segurança, né? Eles têm que pagar o que eles feiam, né? Se eles têm segurança, não poderiam fazer isso, não é verdade? Eu acho assim, hoje pode ser o Diego, amanhã pode ser o Pedro, pode ser o Zé, pode ser o João, pode ser a marida, até matar um. Obrigado. Obrigado.